Estamos na área com mais uma edição aqui, ó, do nosso Onda Esporte, com o timaço da sua Onda Oeste. Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Pois é, estamos dando início a mais uma edição do nosso Onda Esporte, hoje quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mari. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Gabigol. Boa tarde, meus atletas do coração. Pois é, a partir de agora, a gente fala em nome aqui da Cogil Materiais para Construção e Acabamento, que tem tudo do bom e do melhor para você levar aí para a sua construção, né? Seja ali no início dela ou até mesmo ali no final da obra, digamos, no acabamento, não é? É isso mesmo, viu, Gabs? Além de ter materiais de altíssima qualidade, tecnológicos, entrega super rápida e aquele precinho que só a Cogil pode fazer por você. É isso aí. Então, se você está construindo, seja a sua pequena reforma ou a sua grande construção, podem contar com o atendimento lá com os materiais da Cogil, que tem aquele suporte bacana, né, Roseli? É isso mesmo. Passe lá na Cogil, na Praça Tuiuti e faça bons negócios. É isso aí. Agora chegou a hora da gente falar de boas informações ou nem tanto assim, né? Vamos falar do Galão e aquele jogo meio morno de ontem. Pois é, Roseli. O Galão achou que o cara bobo era meio bobo, mas de bobo não tem nada, né? Pois é, não tinha, viu, Gabigol? Então, o Atlético não teve uma boa estreia na Copa Libertadores 2023. Na noite desta quarta-feira, no Estádio Olímpico UCV, em Caracas, na Venezuela, o Galo jogou mal e ficou no empate por 0x0 com o cara bobo. O duelo foi válido pela ida da segunda fase eliminatória da competição continental. O Atlético levou sustos no primeiro tempo e pouco o criou. O Galo dominou a posse de bola no primeiro tempo. Chegou a ter quase 83% do controle, mas não conseguiu criar muitas chances. As melhores foram em chutes de pedrinho, um por cima e outro nas mãos do goleiro Vachouks. O cara bobo, por sua vez, não subia a marcação. O time venezuelano tentava se aproveitar dos erros do Galo. Em um deles, a equipe da casa saiu em velocidade. Juan Pérez cruzou o rasteiro para a Paulasa, livre, parar em defesa espetacular de Everson. No rebote, Bausa finalizou para fora, com o goleiro atleticano caído. Os dois times voltaram com as mesmas formações, mas o Galo melhorou na partida. O alvinegro não dava mais chances ao cara bobo e criava algumas situações. Paulinho finalizou com perigo, enquanto Dodô parou em Vachouks. Com a partida pouco efetiva de Ademir, Koudé optou pela entrada de Sacha, mais acostumado a fazer a função de costas para o gol. O Galo seguiu o dominante, mas encontrava dificuldades para entrar na área. O time teve algumas chances, mas, na melhor delas, parou na trave com Paulinho. Na reta final, Igor Gomes e Johan entraram no galo. O time atleticano não conseguiu levar perigo nos minutos finais e deixa a Venezuela com um empate sem muitas emoções. Com o resultado, ninguém terá vantagem para o duelo de volta. Quem vencer no Mineirão vai se classificar à próxima fase. Em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis. O duelo será na próxima quarta-feira, às 21 horas e 30 minutos. O vencedor do confronto entre Atlético e Carabobo enfrentará Universidade Católica do Equador ou Milionários da Colômbia. O primeiro jogo entre as equipes será disputado nesta quinta-feira. O foco do Atlético volta inicialmente para o Campeonato Mineiro. O galo recebe o América no próximo sábado, às 16 horas e 30 minutos, no Mineirão, pela sétima rodada. Pois é, eu estou aqui com umas estatísticas do jogo aqui em mãos. E só para a gente comparar, assim, porque o Atlético, ele foi superior, assim, loucamente, entendeu? Uma coisa muito absurda. Tipo assim, ó, chutes. Tem 20 para o Atlético e 6 apenas para o Carabobo. Posse de bola, 79% do Atlético contra 21% do Carabobo. Ou seja, o volume de jogo do Atlético foi muito maior, né? Mas a finalização ali faltou, né, Roseli? Faltou, faltou. Então, mostrando aí que o Hulk faltou, né? Fez falta aí, realmente. Fez falta, assim, né? A sua presença ali, claro. E também que o Carabobo é muito ruim, né, cara? Porque o Atlético não fez nada. Então, o Carabobo era pior ainda. Pois é, e o jogo foi bem morno mesmo, porque só de chutes a gol, são três só do Atlético contra um do Carabobo. Então, você imagina, é muita diferença, né? É muito tempo para tão pouco chute. Mas eu vi também os comentaristas do jogo falando que o jogo foi inteiro dessa maneira. O Atlético atacando e eles defendendo, defendendo, defendendo. E pelo jeito, deu certo a defesa que eles montaram ali em cima do Atlético, né? É isso mesmo, Mari. E infelizmente, nós três erramos em nosso palpite aí de placar. Porque eu falei 3x0, vocês dois 2x0 e... E olha isso, passes, o Atlético, olha que loucura, gente. Teve 747 passes contra 204 apenas do Carabobo. É muita diferença, é muita diferença. Eles ficaram brincando de bobinho ali com o Carabobo, né? Praticamente, só que faltou efetividade na hora de finalizar, né? O Carabobo fechou, né? Foi com uma casinha fechada ali, o Galo vinha para cima. As únicas oportunidades deles foram em contra-ataques mesmo. É justamente o jogo deles ali, né? Porque sabe a superioridade que é o time do Galo. E aí fecharam a casinha e ficaram ali para trás. Agora, eu vou falar uma coisa para você. Como os atleticanos, assim... Eu não sou atleticano, mas se eu fosse um atleticano... A gente quer que o Galo ganhe sempre, né? Quer que vai lá, marque gols e tudo mais. Mas esse 0x0 eu não achei ruim, não, cara. Para o Galo vinha disputar agora no Mineirão, com casa cheia. Torcida toda ali, marcando aquela presença. Que vai ser um recorde de público, eu tenho certeza. E Hulk volta. E aí já volta com, né? Obviamente, eu creio que até lá o Hulk já esteja... Já recuperado, né? Dessa negócio da Covid aí. Então, eu acho que o Galo vem para vencer esse jogo aí no Mineirão, viu? Ah, com certeza. E fazer bonito em casa, né? Era pior do que se tivesse tomado um gol lá e depois trazer para cá. Com certeza. Porque a Libertadores ainda tem isso, né? Ainda tem o saldo de gols fora de casa e dentro de casa que você tem que ficar ligado nessas coisas também. No final das contas, eu acho que no final de tudo, não foi tão ruim. Mas a gente esperava um resultado muito melhor do Galo. Tipo assim, de jogar no Mineirão para cumprir tabela, entendeu? Não de precisar fazer gol e correr atrás. Porque a gente sabe que quando um golzinho ali é uma bobeada. É uma bobeadinha já sabe. É uma bobeada, entendeu? Inclusive, o goleiro do Galo fez uma defesaça ali que foi digna de cinco estrelas, viu, Almário? Defesaça mesmo que ele fez. E é isso. Então, o Galo agora trazendo esse resultado para o Mineirão. E eu creio que tem tudo em mãos para passar tranquilo aí por esse time do Carabobos lá da Venezuela. Eles lá de Valência, acho que é de Valência o cara, Bobos, né? Se eu não esteja enganado, eu estava olhando. Eles são de Valência. É isso aí. Pois é. E tem o Campeonato Mineiro também, né? Nada é tão ruim que não possa piorar, né? Teria sido pior se ele tivesse tomado um lá. Se toma um gol ali, meu amigo, vim correr atrás do prejuízo no Mineirão, tendo em vista que o time fechou a casinha e fechou de jeito ali para cima do Galo, aí não é fácil não, viu? Quando o time não propõe o jogo, fica aquele jogo meio truncado, meio esquisito, complicado, né? E aí, então, o Galo vem aí, trouxe esse 0x0 para o Mineirão aqui, lugar para bater lá o Carabobo e passar de liso aí nessa parada. E eles sabem também que aqui no Brasil eles vão ter que fechar mais ainda, porque além de ter a torcida, eles já, com certeza, eles já viram um milhão de vídeos do Atlético, como joga, tem ali tudo feito direitinho, com cada um onde vai marcar quem. Então a gente sabe que aqui, provavelmente, o jogo deles vai ser o mesmo, ficar na defesa e esperar um contra-ataque. E aí cabe ao Galo se ligar e começar logo metendo o gol para deixar a pressão em cima deles. É, o negócio é estudar também o time do Carabobo. Com certeza. Obviamente o Galo deve ter feito isso daí, né? Tendo em vista ali que a galera fica fechando a imprensa, o Galo fechou, teve o treino lá e a imprensa não pôde estar presente. Obviamente o Carabobo já deve ter feito isso também, para não descobrir ali aquele esquema tático ali para a última hora, né Mari? Pois é, porque a gente pensando em talento, na verdade, o Atlético tem muito mais, a gente sabe disso, ainda mais com o Hulk jogando, entendeu? Que até quarta-feira que vem, que vai ser o próximo jogo, já deu tempo dele sarar da Covid há muito tempo, então provavelmente vai estar em campo se nada acontecer até lá, em treinos e tudo mais. E aí, meus filhão, você pode amarrar as carças aí, porque no Mineirão o negócio é diferente. O negócio vai ferver, viu Mari? Vai ferver. E o Galo concentrar mesmo, né, agora para enfrentar então sábado aí o Ameriquinha. É, o Ameriquinha, esse jogo vai ser onde aí, lá no... No Mineirão, às 16 horas e 30 minutos. Pois é. Enquanto o Ronaldo fica com essa rixa aí com o Mineirão, o Galo aproveitando lá. Birra, tá fazendo birra com o Mineirão. Não com o Mineirão, né, mas com a Minas Arena lá, que é a detentora dos direitos. É o seguinte, Mari, então tem um jogador no Galo que eu queria, que eu gosto dele, inclusive, jogou no Corinthians, eu acho ele um rapaz promissor, que é o Pedrinho, né, o Pedrinho. Tem foto do Pedrinho aí, Daniel? Acho que é o Pedrinho mesmo. Acho que o Pedrinho tinha que fazer gol, cara. Ele tinha que... Eu acho que falta pouca coisa para ele desencantar, assim, porque ele joga muito, ele é ligeiro, ele consegue driblar com facilidade. Imagina só ele ali com aquela combinação, ele e Hulk. Pois é. Uma jogada ali ou outra, o cara vai lá, faz um gol. Tinha que desencantar. Tá voltando de lesão e eu acho que ele é uma grande promessa aí para o elenco do Atlético. Grande Pedrinho. É isso aí, a gente quer ver jogo bonito. É isso aí, Mari. E se falamos do galão da massa, chegou a hora das informações do Cruzeiro Cabuloso. Vamos lá. Pois é, vamos falar do Cruzeiro aqui para toda a massa cruzeirense. Embalado pela goleada por 4 a 0 sobre o Vila Nova. Na rodada passada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro volta a campo nesta quinta-feira, dia 23, às 4h30 da tarde, às 16h30. Portanto, o adversário da vez será a Caldense em duelo, marcado para o estádio Ronaldo Junqueira, ou Ronaldão, em Poços de Caldas, na região sul de Minas Gerais. Depois de um início ruim de estadual, o Cruzeiro não depende mais só de suas forças para avançar às semifinais do estadual. A Raposa precisa somar pontos nas duas rodadas finais, Caldense e Democrata de Sete Lagoas, e torcer por topeço aí de rivais. Quem lidera o grupo C, do qual o Cruzeiro faz parte, é o Democrata de Governador Valadares, com 9 pontos. Empatado com a equipe Celeste, na pontuação, o Tom Bense é o terceiro por ter saldo de gols menor do que a Raposa, 3 a 1. O Ipatinga é o quarto, com 5 pontos, mas tem apenas 5 jogos. Ainda fará jogo atrasado contra o patrocinense. De acordo com o regulamento do estadual, um time pode avançar como o primeiro da chave ou como o melhor segundo colocado geral. Hoje, o Atletic, vice do Grupo A, com 9 pontos, é o clube na segunda posição com melhor campanha. Para alcançar os objetivos, o técnico Paulo Pesolano poderá repetir boa parte da escalação da vitória sobre o Vila. A única alteração deverá ser no ataque. O Wesley, preservado contra a lesão, pode retornar ao time diante da Caldense. O lateral direito, o Willian, e o meio campista, o Nicão, que desfalcaram a Raposa em Nova Lima, também não viajaram para Poços de Caldas. Mas, ambos, deixa eu olhar aqui que sumiu o negócio aqui, cadê? Ambos ficaram em Belo Horizonte para recuperar a melhor condição física e serão desfalques no Ronaldão. Isso, por outro lado, o Pesolano pode relacionar pela primeira vez Matheus Jussa. Contratado pela Raposa na última semana, o meio campista fica à disposição pela primeira vez para a partida contra a Caldense. A partida da sétima rodada do Campeonato Mineiro será transmitida na TV e também na internet, por Globo Esporte TV, Premiere e também o Globoplay. Tá vendo? Isso que a gente sempre fala que o time tem que começar bem o campeonato, né? Porque aí depois, quando deslancha, acontece esses embrólhos aí. Precisa de passar duas fases, tendo pontos, esperar o outro time ainda... Isso é o pior, eu acho. Você faz a sua parte. Olha, fomos lá, ganhamos as duas próximas rodadas, fizemos a nossa parte, mas não é suficiente mais nesse momento, né? É complicado mesmo, porque ele depende até do Galo perder, na verdade, por um outro aí e aí é terrível. É complicado essa situação, né, Gabigol? É aquilo que eu sempre falei para vocês aqui, né? O pessoal estava querendo montar um time ali e aí ficou testando jogadores e tudo mais para depois colocar um time mais encorpado, digamos assim, contra o Galo. E a partir dali que falaram, ah, porque agora o Cruzeiro vai ser outro time. Já poderia ser esse outro time lá no início do campeonato, né? E aí vai mexendo ali na medida que você tiver vitórias, por exemplo, ah, está ganhando de 3 a 0, muda no segundo tempo, né? Ah, fez dois gols ali, bota lá a zaga, reforça a zaga ali e deixa a galera jogar. Vai testando o time, mas com a vitória ali, uns três pontos no bolso. É verdade. A gente sempre fala isso, mas assim, eu entendo também essa parte do pesolano, porque se você pegar os outros times, todos, não foi mexido tanto na estrutura do time como foi no Cruzeiro. O Cruzeiro foi um time que foi praticamente todo reestruturado e muitas pessoas chegando diferentes. E ele precisava desse tempo mesmo, né, para poder ver onde cada peça se encaixava, porque às vezes a gente acha que é de lá, mas você coloca num outro lugar e a pessoa rende mais, né? Foi uma pena que já tinha começado o campeonato mineiro e a gente também pode pensar que, assim, dos malhos o menor, entendeu? É um campeonato estadual, por enquanto, ele ainda está testando as peças, não é tão ruim, né? De todo ruim você não ser campeão de um campeonato, assim, estadual, se preparando para campeonatos maiores que virão pela frente. Eu até entendo essa emboscada aí que o pesolano ficou, porque realmente é difícil você receber um monte de jogadores novos que você não conhece, ou se conhece, conhece pouco, mas não tem aquele time ainda formado coeso, é difícil, ele tinha que fazer teste mesmo. É, essa aí é uma outra parte que eu também concordo, entendeu, Mari? Tipo, tem que montar um time, tem que montar um time, o Cruzeiro já não tinha um time, subiu, né? E não tinha um time montado, assim, então, são vários jogadores. Já falei, inclusive, isso daqui no Onda Esporte, que aí sim, a gente até entende como cruzeirense, a gente entende perfeitamente algumas derrotas que o Cruzeiro sofreu e tudo mais, né? Para depois ter esse time já montado agora, que o pesolano já tem em mãos, agora já sabe as peças que ele tem que substituir numa lesão no primeiro tempo, ou num segundo tempo, quem está voltando de lesão, quem se machucar, enfim. Para fazer as alterações, ele é um time que está vencendo por três, vai lá, reforça a zaga, né? E é isso. Então, vamos aguardar esse jogão de hoje. Hoje, não acho que o Cruzeiro vai levar de dois a zero ou três a zero essa daí, viu? Pois é, eu ia perguntar para vocês, vocês acham que o Cruzeiro passa pela Caldense e pelo Democrata também? Eu acho que passa tranquilo. Vamos ver aí, né? Se o atacante Wesley, gasolina, for entrar, vamos ver como é que ele vai agir aí, se vai fazer muitos gols. Eu vou chutar dois a zero. Dois a zero. Três a zero eu vou chutar. Eu fico no dois a um. Então, fechou, então, Mari. É isso aí, meus queridos. Daqui um pouquinho, depois do intervalo comercial, voltamos no oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamento. Tá construindo, queridão? Tá reformando? Ó, não vai em outro lugar não, viu? Passa na Cogil, porque é o lugar certo. Você vai encontrar tudo o que você precisa aí para a sua obra, beleza? Bora ali no intervalo e voltamos com mais informações do esporte para você aqui na nossa 100,3. É rádio com TV e TV com rádio exclusivamente para você, que é o melhor ouvinte do mundo. Onda West. Muito bem, por aqui estamos nós de volta na área com o nosso Onda Esporte, no oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamento. O que eu falei de errado ali do Wesley ou Roseli? Foi eu que falei. Do Leão. Nós dois erramos. Você foi poupado contra o Leão, você falou contra o Lesão. Mas eu também errei. Não era o Wesley. Esse é o outro Wesley. Esse é o outro? Não é o Wesley Gasolina, é o Roseli. Tá certo então. É isso aí, sensacional. Perdão aí, pessoal. O Rildo tá falando pra mim aqui que o Cruzeiro mete três fácil hoje lá pra cima da... Como é que é o nome do time lá, ô Mare? Ai, ai, ai. É de Poços de Caldas. Poços de Caldas. É, eu não lembro o nome agora. Contra o time de Poços de Caldas. Caldense. Contra o time de Poços de Caldas. Tá certo então, irmãozão. Um abraço. Obrigado aí pela participação, viu? Bora com mais informações do esporte? Bora, vamos lá. Agora nós vamos voar pra Europa. É isso mesmo. Ó, Barcelona versus Manchester United. Manchester United e Barcelona fazem nesta quinta-feira às 17 horas de Brasília o segundo jogo do principal confronto da segunda fase da Liga Europa 2022-2023. Após empate por 2x2 no primeiro duelo no Cup No, a volta será no Old Trafford. Após empate no Cup No, o Manchester United chega fortalecido com os retornos aí dos zagueiros Lisandro Martínez e do meio-campista Marcial Zabitzer para o jogo em casa. A equipe pode também ter a volta de Maguire e Antony após períodos lesionados. O Barcelona vive bom momento na temporada. Depois da derrota para o Bayern de Munique no fim de outubro, a equipe não perdeu mais. São 18 jogos de invencibilidade com 15 vitórias. O time conquistou a Supercopa da Espanha em cima do Real Madrid e lidera o campeonato espanhol com 8 pontos de vantagens em relação ao rival. 59 a 51. Os catalões terão, no entanto, três importantes desfalques. Um deles é Pedri e o outro é Dembélé, lesionados. O outro é Gavi, suspenso após o terceiro cartão amarelo. A Barrelo não atuarão então. Sérgio Busquets está de volta e deve ser titular para essa partida. Vai ser um jogaço, viu? Vai ser um pega pra capa e um jogão. Vai ser um jogão, olha só. E aí os times, né? O Barcelona que estava mal, depois ficou melhor e deslanchou, né, Gabs? É, é time grande, né? Manchester United. É, lembrando que venceu lá o Real Madrid, né? Pois é, gente. É isso aí. Agora o Bayern está forte demais, viu, Mag? Está muito forte o Bayern. Pois é. Quanto que você acha que vai ser esse jogo, hein? Quem que você acha que leva? Ah, no último deu empate, né, cara? Eu não sei. Pois é. Pois é. Tipo, o Manchester, aquele menino do Manchester, sei lá, está jogando demais, velho. Depois eu vou lembrar o nome dele aqui e falo para os nossos ouvintes. Mas está jogando muito. E o... Só que o Barcelona está com três, né? Tem os desfalques. O Nebelê, Pedri, né? Estão lesionados. O Nebelê faz uma diferença gigante ali na frente, ali no Barcelona. E também tem o Gavi, né? Que é titular absoluto aí no time, depois de um tempo para cá. Terceiro cartão amarelo. Isso aí é aquela hora que a torcida e o técnico querem esguelar o cara, né? Você fala, não é possível que ele vai dar uma dessa. Que ele já tem um cartão. Não, quero dois. Não, mas e se eu tiver o terceiro e ficar de fora? Que tal? Né? Os caras devem estar com uma felicidade com ele absurda. Mas de qualquer maneira vai ser jogão, hein? Vai ser um jogasse. É isso aí, Mari. Do que a gente vai falar? Vamos falar da F1 Academy aí? É muito chique isso, viu? Olha só. Se eu falei em nomes difíceis, agora é só a vez. Vamos lá. Pois é, eu já fui ali perguntar para o Daniel como é que falam os nomes. Vamos lá. Temporada de estreia da F1 Academy, categoria de base exclusivamente feminina, já tem suas datas definidas. Ao todo, serão 21 corridas em 2023, distribuídas em sete fins de semana, servindo de apoio à F1 apenas na última etapa do cronograma. O ano começa para as 15 pilotos no dia 28 e 29 de abril, em Spielberg, na Áustria. Na sequência, a categoria de formação passará por Valência e Barcelona, na Espanha, Zandvoort, na Holanda, Monza, na Itália e Le Castellet, na França. A primeira temporada da F1 Academy terá o fim no dia 22 de outubro, em Austin, nos Estados Unidos. A F1 Academy terá cinco equipes, a Arte Grand Prix, Campus Racing, Carlin MP Motorsport e Prema Racing, com três pilotos cada. As mulheres vão às pistas para testes iniciais nos dias 11 e 12 de abril, em Barcelona. Ao longo de 2023, serão anunciadas mais 13 datas voltadas à testagem dos monopostos. E olha só que legal, só para concluir aqui, eu peguei uma fala do Stefano Domenicali, que é o presidente da Fórmula 1, e ele disse o seguinte, abre aspas, todos deveriam ter a chance de seguir seus sonhos. E a Fórmula 1 quer garantir que está fazendo tudo o que pode para promover mais diversidade nas rotas desse incrível esporte. Quanto mais oportunidades, melhor. E essa categoria foi pensada para fornecer outra rota para que as pilotos tenham sucesso, fecha aspas. Que legal. Muito bom, né? Uma boa estreia, né? Pois é, eu gostei muito, nunca vi, mas eu acho também que a Fórmula 1 poderia ser mista, né? Porque dentro do carro ali não tem problema se você é homem ou mulher, né? É. Provavelmente eles vão fazer isso mais pra frente, porque isso aí vai servir de categorias de base, né? É, isso tá o começo, né? As mulheres já estão se infiltrando, né? E logo depois já começa aí a bater de frente aí, a lutarem aí pelo pódio com os homens. E eu fico triste porque elas não vão correr aqui no Brasil, não tem? Pois é, não tem, é pra gente ver e torcer pelas mulheres e a gente não sabe também se tem alguma brasileira por enquanto. Mas eles ainda vão, tá engatinhando, a gente acredita que isso vai crescer e ficar muito melhor e abrir mais espaço pras mulheres. Muito legal. Muito bacana esse projeto aí. É, porque tem aquela moça, desculpa, Gabi, tem aquela moça da Fórmula Truck, que era namorada do Dinho, do Mamonas e tal, agora eu não vou lembrar o nome dela. E ela, bem, bota os caras no bolso. A Débora. Ela é maravilhosa na Fórmula Truck lá, ela corria horrores, já ganhou várias vezes e olha... Eu lembro da Débora, é ela? Eu acho que é, deve ser ela. É, tinha uma Débora lá pelo... Eu não me lembro do nome dela mais exatamente, mas eu lembro que ela era a namorada do Dinho, do Mamonas e tal. Seria um esporte que eu gostaria, viu? A Fórmula 1 ou a Fórmula Truck? Não, a 1 mesmo. A 1. Eu já tentei de kart, viu gente, mas não é fácil não. A gente acha que é só ele fazer curva e tal e é de boa. Não, é bem difícil. É bem difícil. É isso aí, o nome do jogador do Manchester United é o Marcos Rashford, tá bom? O cara tá jogando demais, um bolão. É isso aí. E o outro que tá jogando muito é o Casemiro, tá fazendo bonito lá. Vai ser um jogador. Esse é nosso. Esse é nosso. Esse é da terrinha. É isso, chegamos ao final de mais uma edição do nosso Onda Esporte. De volta amanhã. Amanhã é sexta-feira. Nós falamos aqui no clima do sexto da Onda Oeste. Roseli Amorim, valeu! Eu agradeço você, Gabriel. Agradeço você, Mari. E agradeço a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Valeu e até amanhã. Valeu demais, Roseli, pela companhia. Muito obrigada, Gabigol. Nem falo nada. É nóis toda semana aí, desde de manhãzinha. Então, um grande beijo a todos vocês. Obrigada pela companhia. Amanhã, 9 horas da manhã, a gente está de volta com o show da Onda. E coladinho, temos o Onda Esporte. É isso mesmo, menina. Falou, tá falado. E a gente volta, então, com o oferecimento da Cogio Materiais para Construção e Acabamento. Vem aí, o homem bom! Ele passa na frente da câmera! É tecnológico! Eu nunca vi. Só aparecendo ali o chapéuzinho do danado, tampando a Mari. Da Esporte, oferecimento Cogio Materiais de Construção em Piu e Investimentos em Piu.